Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Sabe por que o ponteiro maior foi eliminado da competição de relógios? Porque ele sempre ficava insegundo! Muito bom! Qual o filme do gaúcho que gosta de milho? Bá? Rural? Aqui estou eu! Muita gente não sabe, mas é esta mulher aqui! Estou honrada! Porque ela é a rainha dos trocadilhos! Talita Halliday! Talitinha! Talitinha é minha amiga querida, maravilhosa! Oi, que emoção! Amiga, pode fazer uma pergunta? É verdade que você é fã daquela diva do pop? Qual diva? Aquela diva do pop que o pessoal fala que ela é meio autoritária? Anitta Halliday? Não! A Mandona! Mandona! É? Sabe por quê? Eu achei que você fosse porque ela tem aquela música! Halliday! Ela tem essa música! Eu achei que você fosse por lá, gente! Não, mas aqui a gente fica com medo aqui, porque é muita piada! Isso aqui é um campo minado, né? Aqui tem piada de bomba? Não, é porque tem duas minas! Meu Deus! Oi, pai, pai! Gostei, hein? Gostei, gostei! Já começou um flyer! Ai, mas eu queria começar fazendo uma pergunta íntima pra você! Pode fazer! Você manda nudes no Max! Às vezes, amiga! Então, eu preciso te dar um conselho, Luciana! Eu preciso te recomendar uma... Você tem consciência ambiental, Luciana? Ô, gente, para! Uma consciência ambiental, assim, em preservar a Mata Atlântica? Essa você pode depilar! É porque eu tenho uma bebida especial pra quem manda nudes com consciência ambiental! Qual é? É o gin ecológico! Você quase me derrubou, né? Deixa! Com amor! É com amor! É com amor! É com amor! É com amor! Com amor! Eu vou pegar, então, uma carta aqui, pra Lidinha! Pra você, qual a carne que rapidamente disse O? A carne que disse O? É! A carne que disse O? O? É! Eita! Não sabe, não? Não, amor! É a carne que disse O, já! Ela disse rapidamente! Ela disse muito rápido! É a carne, essa carne de sol, né? Não funcionou! Vamos tentar, vamos tentar! Vou pra acompanhar a carne, eu vou perguntar pra você, por que que o feijão foi fazer balé? Não sei! Porque ele queria usar o tutu! Ai, que loucura! Eu gostei! Você sabe por que o feijão, ele fica com receio de levantar o braço quando ele tá com outros feijões? Porque o feijão tá furadinho! Ah, furadinho! É! Vou, 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 vou! Ai, não! Eu tenho uma, é, eu tenho uma, uma... Essa é musical! Musical? Musical! Que música do Legião Urbana, a Eva cantou no velório do Abel. Não sei! Há tempos! Eu lembrei agora, você falou isso, eu pensei numa, uma referência brasileira, mas estrangeira ao mesmo tempo. Você se lembra, você sabe muito de inglês, né? Porque às vezes, vocês não sabem de mim, mas a Thalisa faz stand-up também em inglês. Mas eu não, mas eu não, mas eu sou seu link de inglês. É, coração! É. Ai, 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 senhor Jesus! Você sabia que tem uma música do Claudinho Buchecha que eles fizeram em homenagem a uma menina gringa? A música da Carol? Não. Tu não sabe que eles fizeram? Não. Quero te encontrar, quero te amar. Você é bonita também! Eu tô muito, né? Eu tô mesmo, você é. Gostou. É só o lobby. É só o lobby. É até... Pode falar a marca? Depende. Pode. Tá de Starbucks. Ah. Você sabe que o Starbucks faz uma bebida agora com leite de magnésia, né? É? É o café Moca Ganeira. Não, não. Ah, 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 ah. Tchau. Doeu até na costela, Eva. É a Eva. Eita. Pode. Qual a banda? Lá. Ai. Qual a banda especializada na remoção de carpetes? Tá bom. Sabe qual é? Não. Não. Revelação. Ah, não, não, não. Ah, 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 ah. Gui Santana, né? Como é esse meu nome, cara? Sou muito seu fã. De verdade. Poxa, obrigado. De verdade mesmo, cara. Esse foi o Troca de Elogios que vocês acompanharam aqui hoje. Isso é muito bom. Sempre recebo ali nos grupos, sempre recebo ali nos cortes ali. Eles são sensacionais, cara. Então tá ao contrário do Lula de Pedeira. Recebo? Não, eu já perdi. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Dá uma chance. Vamos lá. Vai e aí também, ó. Calma aí, pronto. Então, vamos lá, vamos lá. É... Tá usando touca aí, cara? Tá usando touca porque eu fiz transplante de capilar e ainda tá crescendo aqui. Então vamos... Você sabe qual que é o... Não vou relaxar ou não? Entendi. Você sabe qual que é o ator da grande família que faz tratamento pra calvície? Não sei. Tônico Pereira, meu rapaz. Caralho. O Tônico Pereira, meu rapaz. Linhãozinho, Tony Pereira. Ai, não faz isso que a gente tem um aqui também que... O Rossi, faz aí de fundo. Linhãozinho, Linhãozinho, a Lenã tá com o palão. Ai! Eu tô em conversa. Adorei, adorei. Eu não sei fazer. Quase fiz o Igor Guimarães. É verdade, ele é muito bom também. A gente tá muito bom, Skylar. Tá muito bom, mas eles gostaram melhor. Vou ler um trocadilho, pelo amor de Deus. Vou ler um trocadilho aqui, cara. Qual o melhor chocolate pra se comer com a comida japonesa? Konin... Combinado? Não sei. Cacau shoyu. Cacau shoyu, joga fora, joga fora. Aqui, joga fora. Joga fora pra gente nunca mais a brincadeira. Você sabe que eu fiquei feliz de conseguir chegar aí, né? Com o teu carro, mesmo depois de vários problemas, né? Ah, sim, é. Ele é lingui, Santana. Sabe qual é o nome do Jesus Fortão? É o... Cruchiteiro? Caraca! Caraca! Cruchiteiro. É perto, é perto. É, não é? Qual é? O Henrique Cristo. O Henrique Cristo. Acabou, a gente me salvou. E ele faz com o amigo dele, o Ponce Pilates. Não é muito amigo, não, né? Assim, é. Ao som de um cantor muito famoso, o Whaley Mar Santos. Junto com aquele político. Whaley, hey, hey, mael. Gente, não vai ter isso. Onde o amado da Eva sempre briga ao fazer compras. O amado da Eva? O amado da Eva. Um atacadão. Um atacadão. Um atacadão. Uma vozinha, tipo o Leninhozinho, cara. Não, como é? Cara, eu vou te fazer rir com uma vogal só. Uma, uma. Uma vogal. Não precisa de palavras, não precisa de nada disso aqui, cara. Uma vogal. Peraí, eu preciso. Uma vogal só. Porra, mas é a segunda vogal, porra. Porra, não combinaram. Fez muito, fez zoar, porra. Porra. O que a campeã do BBB falou quando viu os doçarinos do Havaí? Que? Ula? Isso que importa, aquela. Por que o Marcos Castro e a Lu me chamaram para fazer esse vídeo? Porque eles querem a queula. É verdade. É verdade. É verdade. A partir de agora, não pode rir. Nada. Nada, nem quando está lendo. Tá bom. Você vai fazer da sua cabeça ou daqui? Do baralho da... Do Marcos Castro. Da mãe, Marcos Castro. Só um momento. Só pra... Primeiro que eu quero deixar uma coisa muito bem clara. Ela, eu tava querendo gritar, tá ligado? Porque eu faz anos que eu não vejo a Fernanda. Aí ela começa a gravar, tipo, parece que eu tô falando com a secretária do meu médico. Calma. Não, eu tô concentrada pra não rir. Eu começo, então, por você. Tá, vai. Só porque é a primeira vez que eu tô numa mesa onde eu dormi com a pessoa que tá do outro lado. Ai, você dorme de conchinha gostosa. Aqui, ó. Qual é o nome do jogador de futebol carinhoso? Pera, essa eu sei. Pera aí, gente. É o David Beer. 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 Como é que é carinhoso em inglês? Beer. Carinhoso. Carinhoso. David Beer. Carinhoso? Carinhoso. Não, não, calma. É o Gabi Gol. Gabi. O Gabi Gol. O Gabi Gol. O Gabi Gol. Qual é o ex-ator pornô que é dono de várias naves? É o Alexandre Frota Estelar. Por que a comida do estômago precisa fazer MBA? Porque tem um problema de gestão. A Bete agora vai arrasar, Bete! Representa, Bete! Ai, Bete. Você tá com torcida aí? Pois é. Prazer. Prazer, Bete. Rossi. Por favor, comece. Ih, não quer falar. Mas antes eu queria perguntar pra você. Claro. Por que o fígado não se dá muito com o estômago? Você pega o fígado? O negócio é... O estômago... É, não tô conseguindo. Não sei. Porque ele dá uma de João Sembaço. Vai dar problema isso aí. Desculpa. 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 Foi uma piada interna. Ah! É! Então eu vou lançar um aqui também. Qual é o cantor de rock que tem excesso de pele no pinto? Não, não sei. É o Fimose Osborne. Foi uma piada interna. Não fez sentido. Eu só queria falar. Tá meio caída essa piada. Ó. E você sai, então eu vou lançar o programa Freestyle. Qual é o nome do traficante que adora ficar na escola? É fácil? É fácil. Porque eu tô emocionado. Não, não. Tô vendo a emoção do seu... Irradiando a emoção. Tudo bem, vai. A gente tem tempo aqui. Tem que falar. É. Pabllo Escolar. Opa! Essa é meio... Mediana, né? Primária, né? Acho que eu pensei e já estão acabando. Qual atriz de Hollywood consumiu a obra de um autor e apresentador brasileiro? Não sei. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Então, escuta. Essa aqui você vai rir. Qual é o super-herói que vira eletrodoméstico quando fica com a língua presa? Isso aqui é coisa do Marcos, cara. Isso aqui é coisa do Marcos. Um de ferro. É o coifa. Eu tô rindo por dentro, tá? Uma coifa. O seu sorriso. Qual a dupla que, quando canta, deixa todo mundo triste? Ah, Sandy e Júnior, né? Sete e Júnior. Acertou pelos motivos errados. Tá bom. Não, vamos lá. Vou fazer uma freestyle na voz do Raul Gil. Por que os Decepticons? Eu nunca me saí. Não, vamos lá. Vamos lá. Tomamos o Dinho pra dar a minha atenção. Muito bem. Prazer, viu? Prazer. Legal. Semifinal, muito bom. De que cidade você é? Eu sou de Blumenau. É, você gosta sertanejo? Não. Gosta sertanejo? Não gosta? Não. Eu ia fazer um cantor sertanejo. Não, mas eu quero ver. Ai, desculpa. Agora eu gostei. Agora eu tô gostando. Só pra ouvir você. Fernanda Sorocaba. Conhece Sorocaba? Canta. Sabe qual é a risada que o Sorocaba dá no WhatsApp? Não. Cá, 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 cá! Tô nervoso, tô passando o mar. Eu gostei. Sorocaba, Sorocaba. Conhece bem a região ali de Sorocaba, Sorocaba. Mas você sabe porque não pode ir pro hospital lá, né? Não, não, não. É de Sorocaba. Qual é a cidade que só pergunto pra você? E tu? Caraca! Grande trocadilho. Aí tem que fazer trocadilho também, né? É. Então eu vou fazer. Acho que é, né? Eu também. Então vamos lá. Vou fazer um trocadilho grande agora. Já que a gente falou de tu. Por que o gigante sem teto foi no dentista? Não sei. Porque ele queria arrumar o maxilar. Ah, maxilar. Maxilar, maxilar. Maxiculares, maxilar. Qual é o alimento matinal que te ensina a cantar melhor? O melete não. Não. Neston. 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 Pra acertar, né? Neston. Neston. Por que que a gente não pode guardar cachorro quente no freezer? Por que cachorro quente? Não, é porque o freezer é pra cão gelado. Porra. Não pode guardar chão dele. Por que o cachorro comprou uma arma? Ai, gente. Pra lá tirar. Boa. Boa. Pra fazer tiro ao alvo. Muito prazer, Fernanda. Muito prazer. Rossi. Você esqueceu o meu nome que eu percebi? Reginaldo Rossi. Não vou esquecer. Reginaldo. Não vou esquecer. Marcelo Rossi. Pode ser Marcelo Rossi. É, liguei as mãos. Alguém já falou isso pra você? Ah, direto. Todo dia. Eu tô até pensando em mudar. Você é engraçado, né? Ah, você acha? Eu acho. É meio difícil ver alguém. Tipo, ah, eu sou engraçado. Você já conheceu alguém assim? Tipo, ah, eu sou muito engraçado. Eu conheci você. Por que eu tô chorando? Eu tô chorando aqui nesse programa, gente. Eu tô começando a chorar. Olha. Mas. Eu choro. Mas é choro de alegria? Espero que sim. Eu acho que sim. Ah, tá na dúvida. Silêncio, por favor. Cara, eu sou muito seu fã. Muito seu fã, cara. Não para, para. Eu adoro as branquelas. Se eu apertar mais a minha boca, meu preenchimento vai voar na sua cara. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu sou um gênio. Respiração cachorrinho. Nossa, que moça bonita, gente. Você é lindíssima. Meu Jesus. Com essa blusa Picasso, né? Ah! É um gatinho. Um mero brito. Ah, é verdade. Qual é a maior pica do mundo? Quem tem a maior pica do mundo? Não. Não é meu marido. Picasso. É o latréu. É o latréu. É. Qual a brincadeira de final de ano onde as pessoas escondem a maisena? Amido secreto. Amido oculto. Quase. Quase, quase. Boa. Você é advogada, né? Não venho, não. Não sou. Não. Sou assim. Você estudou. Você estudou. Você estudou direito. Estudei direitinho. Estudei direito. Estudei direito. Qual que foi o crime que o iogurte cometeu? Dá no ninho. É. Foi um laticínio qualificado. Porra! Nossa! Mulher sem estudo o código penal brasileiro. Isso mesmo. Lato vacilo. Vivo. Não. Lacto só vacilo. Lacto vacilo. Ele só vacilou. Não cometeu nenhum crime. Agora sou eu? É. Ah, eu esqueci de jogar fora. Peraí. Qual filme mostra que o capeta... Misericórdia. Eu sou evangélica. Eu não posso ler uma coisa assim. Qual filme mostra que o capeta é um investidor altruísta? Tenho a menor ideia. O diabo investe pra dar. Ah! Ah! Eu... Eu não entendi. Ah, Jesus! Olha pra você ver! Gente! Nossa, que... O povo aqui é muito inteligente, né? Nossa, eu fico abismada. Você sabe que tem esse filme, né? Que teve a Meryl Streep. Só que eles gravaram de novo no antigo Egito. Para. Você sabe o nome? Dementir sua lidinha. Você sabe qual foi o nome do filme? Streep Refinji. Streep... Streep Refinji. Streep Moisés. Moisés é quem abriu o mar morto, né? Eu tô confundindo. O mar vermelho. Eu senti. O mar vermelho? Ai, o morto já tá morto. Não, gente. É o morto. Ai, meu Deus, é verdade. O vermelho tá vermelho. Eu vou tentar falar, mas eu acho que eu já... Eu não vou rir. Eu vou me transformar num ser. Eu sou de ré. Porque eu sou pi, pi. É o diabo veste praga. Nossa, moça, que horror. Que horror você. Esse povo aqui tá falando muitas coisas. Horrorosas. Gente, eu tô cólica. Meu Deus do céu. Você riu, não. Você tá chorando? Ela tá chorando, gente. Quem chora perde também. Ganhou. Eu ganhei. Mentira, não, gente. Eu não ganhei. Ai. Você é maravilhosa. Amiga, eu posso ir com o Gui? Um tine-teima? Pode. Pode. Pode, Marcos. Pode, pode. Você começa. Eita, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco. Essa figura aqui, ó. Não é porque ela tem essa cara aí, meu. Louco. Das branquelas aí. É um exemplo de perseverança, meu. Essa menina aqui é um exemplo de perseverança. Você sabe que você é, meu. Agora, você sabe que eu sou um cara muito rico. Sou um cara muito rico, bilionário, e só tenho amigos bilionários. Inclusive, a minha vizinha é dona do grupo Pão de Açúcar. Só que ela vendeu e virou professora. É. Vendeu e virou professora. Qual é o nome dela? Pão de Açúcar. Eita. Pão de Açúcar. É... Teacher. Teacher. Que o... Eu tô... Peraí. Não. Eu queria ter esse irraciocínio aí, né? Juro mesmo que eu queria ter esse irraciocínio aí. Pão de Açúcar em inglês. Sweet. Teacher Sweet. 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 É. Deve ser isso aí. Não. Lucília de Giz. Eita. Essa é só pra quem é bilionário. Mas ela virou o quê? É só pra quem é bilionário. Ela virou professora verdade. É porque o custo é entender. Eu sou boa nisso. Porque o custo é entender. Aí, já passou a graça. Eu gosto do jornalismo, né? Não, agora sou eu. Não veio não. É verdade, é verdade. Claro. Essa eu já não entendi, por exemplo. Qual é o nome do senhor holandês? O senhor holandês? O senhor holandês? O senhor holandês? Não sei. Misterdã. Tem... Eu não entendi. Quem é o Misterdã? A capitão... A capitão... Ai, Jesus! Ah, gente. Que legal. É o país da Europa. Porém, isso. As pessoas aqui sabem as capitais, né? A geografia. Tem que saber as capitais, a geografia. Jornalismo é bom pra isso. Vai, vai. Jornalismo é bom pra isso, né? Ser jornalista, não é? Não, não sou não. Sou advogada. Advogada. Ah, advogada. Tô fazendo pós em jornalismo agora. Sabe o que o William Bonner fala quando ele tá desconfiado? Desconfiado? Uhum. Bom, né? Bom, né? Bom, né? Bom, né? William? Will? Why? Will? Não sei. Não sei. Uhum. Boa noite. Uhum. Qual que é? Uhum. Não, mas você não vai falar a resposta, não? Uhum. O que o William Bonner fala quando ele tá desconfiado? Uhum. Ah, entendi. 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 Como chamamos uma convenção de explosivos, Gui Santana? Uma convenção de explosivos? Uma convenção de explosivos? Convenção. Festa, festa, festa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! E tchau!